Olá, graça e paz. É chegada a hora de agradecer É chegado o momento de cantar E o que até agora só te fez sofrer Está com o tempo esgotado pra acabar Deus vai curar suas feridas Até quem não acredita Vai passar a entender E nas horas mais difíceis Você não lutou sozinho O teu Senhor te fez vencer Não precisa mais chorar Jesus enxugue as suas lágrimas agora Comece a louvar Ele já mudou o fim da tua história No seu nome há poder Muralhas e barreiras faz cair ao chão Tome passe da vitória, meu irmão Os anjos se levantaram do céu Estão descendo pra te socorrer E o Todo-Poderoso já ouviu você E agora o seu pedido vem o atender O Senhor te deu vitória Outra vez teu inimigo foi envergonhado Fugiu em disparada ao te ver assentado A mesa que Deus preparou pra você Só pra você Aleluia Aleluia E agora comece a louvar Ele já mudou o fim da sua história Ele já mudou o fim da sua história E agora o teu pedido vem o atender O Senhor te deu vitória Outra vez teu inimigo foi envergonhado Fugiu em disparada ao te ver assentado A mesa que Deus preparou pra você Só pra você Os anjos se levantaram Os anjos se levantaram do céu Estão descendo pra te socorrer O Todo-Poderoso já ouviu você E agora o teu pedido vem o atender O Senhor te deu vitória Outra vez teu inimigo foi envergonhado Fugiu em disparada ao te ver assentado A mesa que Deus preparou pra você Só 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 pra você A mesa que Deus preparou. Amém.